Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o artista clássico Naif do Brasil, José Carlos Monteiro, e também reporto por um dia da Estância Turística de São Luís do Preitinga, Estado de São Paulo, Brasil. Estou aqui para lhes mostrar mais uma apresentação da banda local que está ensaiando neste momento para as próximas festas de São Luís do Preitinga. Estamos no Largo do Rosário, e ao lado da Praça do Chafariz. Abertura Aqui é a Rua Monsenhor Inácio Gioia. Aqui é a Casa Paroquial. E as bandeiras do Mastro, as festas religiosas. Mastro, as festas religiosas. Amém. 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 Se vocês gostaram desta pequena reportagem, se inscrevam no meu canal no YouTube Arte Luizense José Carlos Monteiro. E até uma próxima apresentação.